e aí para dar uma gravada aqui ó e a palavra que temporal aqui a barriga escureceu tudo cara para lá vem chuva velho nada aqui em branco não dá para ver não já tava com o meu papacapim e é um louco, cara tava aqui tirando a onda da porra, papacapim tava cantando na mão, soltando, o cara pegou um preto e botou na beira, o meu tome e canta eu só não filmei porque tá entertido de alegria eu saí aqui pra dar uma gravadinha aqui, mas só que opa, aí cara apagado aqui um branco lá passarinho até parou de cantar finalizar o vídeo por aqui que eu vou me embora infelizmente né, não deu pra gravar em cantando o cara chamou de cigarrinha mas aqui é o louco e tá frio viu galera só aí aqui eu boto no sacaninho pra dentro de casa pra não ficar tomando esse frio, botei tudo lá de fora e vamos que vamos lá, isso aí é o canal ativando a notificação pra ir tempestade que vem aí a senha deus né galera o pagamento tá molhando nas terras tá molhando na plantação da gente e vamos que vamos, fui!